Eu tô com amorado, filho. Fiz medo de experimentar uma capa nela e pra tirar agora. Agora não sai. Vou ter que jogar ela na catarata com capa e tudo. Tira, vai, ô. Talou aqui no braço dela. Ixi, agora saiu. Meu Deus do céu. Transpiração total aqui. Ela já falou que tá quente. Só me dá trabalho, pelo amor de Deus. Vou ser obrigado a descer naquela cachoeira. Vou deixar que agora eu vou tirar. Quer dizer, se eu conseguir. Consegui. Conseguiu, que milagre. Se grudou tudo. É. É porque suou. Não, tem que passar talco. A hora que sai aquela barba de farinha fica tudo. Piora, velho. Piora? Suou. Suou. Acho que eu vou enfiar ela. Tosse é muito atrapalhada. Pelo amor de Deus. Tchau. Alto. Tchau.